Pois quem abriu o placar foi o Marília, com o Fabiano Gadelha. Foi aquele tipo de gol em que o jogador tentou mesmo foi o cruzamento, né? Mas a bola acabou entrando melhor pra ele. No segundo tempo, Douglas cruzou na cabeça e Jorge Henrique, atacante de 1,69m. Pois é, o baixinho empatou a partida e garantiu a sequência invicta de 11 jogos do Corinthians.